E estamos ao vivo, mas hoje eu tenho uma convidada incrível, uma profissional maravilhosa, que tem um canal aqui no YouTube, e ela vai falar tudinho pra vocês sobre o canal dela, o trabalho dela. É uma pessoa que tá bem longe da gente, e eu queria dizer pra Valentina que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá bom? Fala um pouquinho sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, o que você quiser falar, pra se apresentar, fica à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, eu realmente fiquei muito feliz com o convite, e agradeço a todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir a nossa conversa. Bom, meu nome é Valentina Devi Budi, eu tenho um canal que se chama Intimidade Sublime, é intimidade sem o E, porque é em espanhol, eu tô morando na Espanha, eu moro na Espanha faz três anos, eu vim fazer uma pós-graduação aqui, então eu sou psicóloga, me especializei em psicanálise, depois eu me tornei professora de meditação e fiz uma pós-graduação na área de sexologia e terapia de casais, onde eu foquei muito na questão do abuso narcisista. Em certo momento eu vi que assim, que é na psicologia a questão do narcisismo e do abuso narcisista é muito pouco pesquisado, e aí fiz meu trabalho na área de casais discutindo essa questão do abuso narcisista, como que ele se manifesta, que tipo de problemas as pessoas que vivem esse tipo de abuso podem apresentar, né, e pensar a forma de tratamento e de terapia pra quem viveu ou vive situações de abuso, que pode ser tanto relação de casal, mas também pode ser relação de pai, com filhos, entre irmãos, ou até no trabalho também. A relação de abuso narcisista no trabalho também é muito destrutiva pras pessoas. Você é sobrevivente como a gente? Já teve... Sim, eu acho que quem não é sobrevivente não consegue entender. O que eu constato, assim, mesmo assim, na faculdade de psicologia a gente não vê absolutamente nada de narcisismo, é muito pouco. E quando se vê, se vê desde um ponto de vista da psicanálise, que é a origem do termo, o termo narcisismo ele vem da psicanálise, mas ele se insere na psicologia, na psiquiatria, e ele vai ter um sentido muito diferente. Então as pessoas às vezes fazem muita confusão com esse termo. E aí eu vi que eu mesma, né, que sendo psicóloga, sendo psicanalista, já tendo atendido muito tempo, já tendo estudado, eu gosto de estudar, e era uma coisa que era muito longe, assim. E aí quando eu passei por uma situação de abuso, e depois eu reconheci que aquilo tinha sido um abuso, porque aí me dei conta que eu já tinha vivido antes na minha vida, mas eu não tinha ainda nomeado, ainda não tinha esse retrato, né, que é tão importante a gente ter esse referencial pra gente compreender pelo que a gente passou. E aí pra mim foi como uma luz, eu falei, não, eu tenho que estudar e tenho que divulgar, porque o conhecimento é uma das formas que mais ajuda as pessoas a saírem das relações abusivas, elas entenderem como que aquilo não é culpa delas. Porque muitas vezes a pessoa que sofre abuso, ela imagina que a culpa é dela dela sofrer abuso, né. Então, compreender que você tá se relacionando com uma pessoa que tem uma estrutura de personalidade, uma forma de ser, e que ele vai ser assim com qualquer pessoa, ou ele ou ela, porque também tem mulheres que são narcisistas. Então, isso ajuda muito a você tomar uma decisão se você quer sair ou não, e até você se perdoar, né, porque às vezes as pessoas também se culpam muito por ter vivido situações que as fizeram sofrer e que, bom, muitas vezes as pessoas precisam se perdoar por ter passado por ter sofrido o abuso. Infelizmente, é assim. Valentina, por que é que o narcisista me escolheu? Lutando com 7 bilhões de pessoas neste mundo, por que eu fui sorteada para cumprir esse abuso na mão da narcisista ou do narcisista? Por quê? Qual o perfil, que tipo de pessoa que interessa a eles? Assim, tem situações diferentes, né. Quando você é filha de um narcisista, você não tem escolha, né. Você chegou no mundo e você já estava, esse lugar já estava destinado, assim, é o que você, é o que aconteceu na sua vida. Você não teve nenhuma participação. Achei bom entender, pensando nessa questão do filho, é uma maior referência para a gente entender que quando você entra numa situação abusiva, a culpa nunca é da vítima. Você entra numa situação da mesma forma que um filho entra no mundo. É assim, você entra, ele é atraído por pessoas que têm um grau de energia alto. Os narcisistas, normalmente, eles gostam de pessoas empáticas, eles gostam de pessoas que, às vezes, têm dificuldade de colocar limite, porque, pela própria empatia, pessoas que gostam de perdoar, por pessoas que são positivas, otimistas, pessoas, né, pessoas amorosas. Eles gostam porque, assim, e, normalmente, eles se aproximam das pessoas, tem uma, é bastante frequente, em algum momento que você tem alguma fragilidade, ou você tem alguma vulnerabilidade. Então, se você perdeu alguém, você está frágil, se você viveu de um divórcio, de uma separação, terminou um namoro. São momentos em que eles têm uma facilidade muito grande de detectar quando a pessoa está mais vulnerável, e eles sabem, conseguem se aproximar e se oferecer. Se oferecer, especialmente, se você tem a experiência de ser filho, né, de uma pessoa que é narcisista, de alguma forma, acaba acontecendo também que quem é filho tem essa, de certa forma, se acostumou com a situação de abuso, né. Quer dizer, há uma naturalização do abuso nas relações com o amor, porque o filho sempre chega amando, né, o filho chega, tipo, pra vida. Então, ele vai se agarrar em quem ele encontrar, né, a mãe que for, tipo, você não escolhe a mãe, né. Então, o amor do filho, ele é incondicional, e quando o filho não encontra esse amor incondicional do outro lado, que é o que acontece nas relações com mães, pais narcisistas, essa criança, ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque ela vai correlacionar o amor, e ao mesmo tempo ela vai ligar o amor com o sofrimento, o amor com violência, amor, porque, até porque, pra poder sobreviver, ela vai ter que se vincular ainda mais, porque ela percebe que essa pessoa não vai, não tem o cuidado, quer dizer, não responde às necessidades desse bebê, né, como necessitaria, então ela vai tender a, a criança tende a se agarrar ainda mais, porque ela precisa, né, tipo, é um apego à vida. Então, se você passou por isso quando você era criança, isso te torna mais vulnerável, porque, primeiro, quando você encontra uma pessoa que é narcisista, você tem alguma familiaridade, assim, você pode muitas vezes ter a sensação de que, nossa, isso, muito rapidamente tudo acontece, e você se sente já super íntimo, e aquilo te dá essa sensação de familiaridade anterior, né, pra tua experiência, como você conectou a relação amorosa, com o que que você conectou o amor. Então, é, esse é todo um trabalho pra, pra quem é filho de narcisista, porque quem não é filho, às vezes é mais fácil conseguir sair de uma relação. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de, que você pudesse responder, como identificar o narcisista? Olha, é muito difícil identificar, porque ninguém, assim, o narcisista, ele, normalmente, no início, eles são super charmosos, né, porque você tem mais de um tipo de narcisismo, então é bom. Alma gêmea, né? Alma gêmea, alma gêmea, pode. Agora, quando encontra só uma gêmea, sai correndo. Então, acho que é uma dica, né, o príncipe apareceu, a princesa apareceu, opa, desconfia. Você não tem como saber no primeiro momento. O que você pode é, assim, tomar algumas precauções, né, pra, quando você conhece uma pessoa nova ainda, você não expor sua intimidade muito rapidamente. Se você tentar ir devagar na relação, se você for, porque o narcisista é muito intenso, ele quer tudo muito rápido, ele é muito, então a gente se perde nessa intensidade, né? É possível uma gestação sofrida nascer um filho narcisista, mesmo a mãe não sendo? Não, não tem nada a ver com gestação difícil, não, tá? Isso daí é uma, é uma maneira de existir no mundo, tá? Pode ser dado geneticamente ou aprendido. Agora, não tem a ver com uma gestação difícil, não, nada a ver. O narcisismo, ele é tanto genético quanto ele é ambiental. É dos dois fatores, não é um fator único. Hoje em dia, nenhum problema de saúde mental é considerado puramente genético ou puramente ambiental. É sempre uma combinação das duas coisas. Sim, a maneira de identificar, Valentina, o que mais você quer acrescentar? Olha, o que eu poderia acrescentar pra identificar? Bom, você pode usar algumas estratégias do início, né? Tipo, pra, se você conhecer alguém novo e tal, vai começar a namorar. Uma estratégia simples, assim, é tipo fazer alguma crítica, uma crítica construtiva. Tipo, ver como a pessoa reage a uma crítica. Porque, normalmente, os narcisistas, eles, quando eles são criticados, eles detestam, né? Então, assim, é uma coisa que, às vezes, é difícil, você pode fazer uma crítica muito pesada que você afasta todo mundo, né? Quem é narcisista e quem não é. Mas você experimentar, não satisfazer, não, não... E, assim, desacelerar. Primeira coisa, desacelera. Porque, se você desacelera, eles desanimam. Se você... A não ser que eles fiquem sentindo que você é uma pessoa difícil e aqui... Então, se torna, assim, mais, assim, tem mais vontade ainda de conquistar. Essa pessoa tá me dizendo não, então, ah, então é assim que eu quero, né? Mas, tipo, vai com calma. Ah, quer casar depois de dois meses? Não. Tipo, não. Não. Porque eles prometem muita coisa, né? No começo, eles fazem muita promessa, a falsificação de futuro, que a gente chama, né? Então, é ser realista, assim, se preservar, não expor a sua intimidade muito rapidamente com uma pessoa que você ainda não conhece. Francisco perguntou. Narcisismo tem cura? Francisco, não é uma doença pra ter um remédio que você toma uma pílula e se cura. Não pode curar. Não é uma doença, entende? Não existe uma pílula pra isso. É uma forma de existir, é o modus operandi daquela pessoa. Isso é... não tem como mudar a essência dela. Não, não tem um comprimido pra isso, não, tá bom? Nem uma ginástica. Não, não tem solução. Continue, Valentina. Perdeu o raciocínio ou continua? Não, uma outra solução, assim, né? Pra você identificar uma pessoa, é ver como ela trata as outras pessoas. Como ela fala dos seus ex. Como fala do ex? Porque um dia você vai ser ex, talvez, né? Hoje em dia, a gente... É muito raro ver as relações que sejam para sempre. Elas estão para sempre até que acabem, né? A coisa mudou, não é? Ela é eterna enquanto dure. Então, assim, ver como a pessoa se refere às pessoas que ela se relacionou antes. O que ela fala das pessoas. Porque o narcisista sempre vai se colocar como vítima. Ele sempre se considera vítima de tudo. e ver como ela trata pessoas que não são importantes para ela, sabe? Como trata um garçom, como trata uma... Como trata alguém que não interessa, vamos dizer assim, né? Se você vê a pessoa tratando uma outra pessoa mal, se você vê a pessoa falando mal de outra pessoa, é um indício. Eu diria assim, são indícios, né? Mas, especialmente, a questão da explosão de raiva, a pessoa, quando ela é frustrada, alguma coisa dá errado. Ah, pegou um trânsito, já chegou um pouco atrasado, ou qualquer coisa. E a pessoa tem uma explosão de raiva completamente desproporcional com a causa, isso é uma super luz vermelha, para você ficar muito atento. Porque, assim, porque o que a gente fala, né? A fúria narcisista. A fúria narcisista, ela é inadequada, ela tem uma aparência como uma birra de criança de dois anos. Então, uma criança de dois anos, quando ela explode de uma maneira completamente... Tudo bem, né? Ela vai, você joga no chão, bate a cabeça na parede. Criança de dois anos, a gente... Tudo bem, né? Agora, um homem de 40 anos, já, tipo, acontece uma coisa mínima, e a pessoa tem uma explosão completamente desproporcional, você fala, opa... É... Então, acho que é um bom... São indícios que você... Pra você se afastar, né? Assim, se você não quiser... Porque eles são muito sedutores, né? Então, o problema é que no começo, na período do bombardeio amoroso, eles vão ser, tipo, maravilhosos. Vão ser os melhores... Se ele for grandioso, ainda mais, né? Porque você tem vários tipos de narcisista. Então, o grandioso é dos grandes gestos. Os narcisistas grandiosos, os narcisistas malignos, muitas vezes eles são hipersexuais, né? Então, é um dos pontos onde também engancha muita gente, nessa questão da sexualidade. A Patrícia disse que agora ela tem medo de se relacionar com as pessoas, e ela desconfia de todo mundo. É, sim, um comportamento natural de alguém que passou por abuso, né? Ficar agora desconfiada. Totalmente. Mas isso tem jeito, não tem, Valentina? Tem. Acho que, primeiro, assim, é muito normal que você entre num estado que você passou por um estresse muito grande por muito tempo. Então, quando você está numa relação com narcisista, você tem que estar o tempo todo tendo que prestar atenção a tudo que você faz, ao que você diz, a mensagem de que você respondeu ou não respondeu. Se você está... Porque eles estabelecem um sistema de controle, né? É uma relação de poder e controle. O que eles querem é poder e controle. Então, você vai ficando num grau de estresse muito grande tentando atender essa solicitação dos narcisistas, e isso te deixa nesse grau... Quando você termina essa relação, esse estresse que você vinha, ele não acaba de uma hora pra outra. Você vai ficar um bom tempo, todo o seu sistema fica desequilibrado. Além do que, a gente muitas vezes se apaixona muito profundamente pelos narcisistas. Esse período do love bombing, eles conseguem criar uma imagem deles mesmos como se eles fossem aquilo que você desejaria de uma pessoa. Eles são muito bons atores, muito bons. Então, eles representam aquilo que você desejaria. Então, as pessoas amam muito intensamente nessas relações. E quando sai, sai muito machucado. Sai com muito medo de voltar a se envolver. E tem que dar tempo mesmo. Acho que tem que dar tempo. Porque se você não der tempo, esse tempo pra você se reconhecer, você restabelecer-se, redesenhar o que você quer da sua vida, o que você gosta. O que pode acontecer, você cai em outra relação abusiva. Isso é muito frequente. A pessoa que sai de uma relação abusiva, ela sai muito já... Quem tem mais dificuldade de ficar sozinho, já quer entrar em uma outra relação logo na sequência, com muita frequência encontra outra pessoa que também é um abusador. Porque eles fazem isso. É impressionante. Valentina, a característica mais evidente, a Márcia está perguntando. Posso responder, Asa? Pode, pode. Pra mim, né? Pra mim, no meu ponto de vista, é que ele finge amor. E ele finge muito bem. Mas ele finge extremamente bem no começo. Mas logo ele vai virar a chavinha do eu te amo pro eu te odeio. Então, são três fases. Supervalorização, desvalorização e descarte. Não necessariamente você vai sair do tabuleiro do jogo no momento do descarte. Então, a pessoa que não sabe amar, mas sabe fingir e se aproximou de alguém por algum interesse, que pode ser os mais variados do mundo. Pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser social, pode ser qualquer coisa. Dos mais absurdos possíveis. Então, eu sou pobre e não tenho dinheiro. Por que atrair um narcisista? Não tem a ver com isso. São milhares de interesses. Fala pra mim, Valentina, uma característica mais gritante do narcisista e depois, em seguida, a característica da mãe. Porque antes de ser mãe, já era narcisista. Então, é característica de uma pessoa normal narcisista. Diga pra mim. Eu considero, porque assim, se a gente for considerar pelo DSM, que é o diagnóstico estatístico, que você faz o diagnóstico de transformação de personalidade narcisista, pelo DSM, você tem nove características que seriam os traços que a partir dessas nove características você identificaria uma pessoa que é narcisista. Esse DSM, ele só vai mapear o narcisista grandioso. O narcisista vulnerável, que é aquele que é vítima, que é coitadinho e tal, esse daí não está descrito no DSM. Então, assim, mas o que eles têm em comum, o que todos os narcisistas têm em comum e que eu considero que seja o fator mais importante é a falta de empatia. A falta de empatia, ela não vai aparecer imediatamente, mas porque no primeiro momento, porque assim, eles têm uma falta de empatia emocional, mas eles conseguem simular uma empatia. Eles entendem o que você quer, por isso que eles simulam um personagem que eles sustentam por um tempo, que é por quem você se apaixona. Você se apaixona, na verdade, você se apaixona pelo seu próprio espelho, eles te refletem. Então, eles têm essa habilidade de entender, então eles têm essa empatia no sentido de eles conseguirem decodificar quais são as suas necessidades. Eles sabem o que você precisa, eles sabem o que você quer, eles sabem o que te machuca, muito bem. Eles sabem, e no começo, onde eles escutam muito, eles são muito disponíveis, muito abertos para escutar, para depois isso voltar contra você e usarem isso contra você. Então, essa questão da falta de empatia, ela vai atravessar todos os narcisistas, seja mãe, seja... E é o ponto aonde você não existe para ele. E isso é muito duro de entender, isso é muito duro. Você é filho de uma pessoa, quer dizer, você se dá conta, a uma certa hora, que essa pessoa, ela nunca te viu, nunca, ela nunca se importou com você. É uma coisa, é uma dor imensa você ter que lidar com isso. Uma relação amorosa, a mesma coisa. Então, porque do seu lado é verdadeiro, o seu amor é verdadeiro, e aí você se dá conta que o outro, você nunca existiu para o outro. Mas, apesar dessa dor, se dar conta disso, também é uma libertação, porque a hora que você entende que essa pessoa não vai mudar, que você não vai ser você que vai mudar, não vai ser você que vai recuperar, isso não tem, não se soluciona dessa maneira. Então, aí você pode escolher, assim, eu fico nessas condições, mas sabendo, aí realista, ser realista, eu vou ter o que eu já tenho, assim, ou não espere que a pessoa vai mudar no futuro, isso tira, esquece, e pelo contrário, você pode esperar que os abusos, eles vão piorar. Então, se você decide ficar numa relação dessa, porque às vezes as pessoas, ou porque eles são menores de idade, ainda vivem com pai ou mãe que seja narcisista, você não tem escolha, ou depende financeiramente, ou você tem filhos pequenos, quer dizer, cada pessoa pode ter, cada pessoa é livre, para decidir o que vai fazer com a sua vida. Mas se você sabe que aquela pessoa tem esse problema e que ela não vai mudar, então você vai ter que, você vai ter que mudar. De uma certa forma, nessa, você vai ser mais feliz, né? Então, estabelecer limite, você estabelecer limite e ser firme nos seus limites, abrir seu campo de vida, então se você se relaciona com uma pessoa assim, porque eles são muito, eles tomam tudo, né? Eles tomam todo o seu espaço mental, emocional, eles te isolam, para fazer o abuso, isolamento é muito importante. não saia do isolamento, encontre pessoas que você, que você confia, que podem escutar a sua história e acreditar na sua história, que encontre grupos, né? Grupos que conheçam o abuso narcisista, onde você vai poder ver que o que você está falando não é loucura, porque para quem nunca passou por isso, acha que tá, tá exagero, essa pessoa é louca, não, não é loucura viver uma experiência dessa, é uma loucura mesmo. Tem pessoas que, tem alguns estudos que mostram, né, que as pessoas que entram nessas relações, não é que elas têm algum problema emocional, mas elas saem dessas relações com problemas emocionais. Não é que você, o que eu tinha que eu entrei lá? Não era porque eu era deprimida que eu entrei nessa relação, não, mas eu saí dessa relação com uma depressão. Então, assim, essas relações, elas, dependendo do grau de abuso, elas podem ser muito, muito difíceis. eles lidam com o que é chamado controle coercitivo, né, é um método, controle coercitivo é o mesmo método de método de torturas, né, como você faz lavagem cerebral, né, pra prisioneiro de guerra. Então, se estudou, né, que a lavagem cerebral que aconteceu na Coreia do Norte, com vários soldados, quando eles voltaram dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo e eles identificaram, né, o que era o controle coercitivo, como que conseguiam mudar a mente, né, como é que a pessoa começava a achar que ela, é isso que acontece, né, na relação de abuso, a própria pessoa que sofre abuso, ela às vezes fica pensando, será que eu sou narcisista? Será que, qual que é a minha culpa nessa história? A culpa foi minha? Porque o tempo todo você tá tendo essa, é um processo mesmo de lavagem cerebral. Então, então você pode sair, sim, com bastante, com bastante sofrimento, né, com bastante problema emocional derivado dessa relação. mesmo que você saia machucado, né, o fato de você não ter uma estrutura narcisista, você tem possibilidade de recuperação. Quem tem uma estrutura de personalidade, um transtorno de personalidade, a probabilidade de mudança é infinitamente melhor do que de você ficar bem. Nós temos o nosso primeiro modelo de amor, que é amor de mãe. Amor de pai? Não, não adianta que amor de mãe tá na frente do de pai. E se esse amor já é comprometido com alguma disfunção, então você segue padrões de amor defeituoso pro resto da tua vida. Porque o teu primeiro amor foi defeituoso, então agora na hora de escolher uma esposa ou marido você vai com o mesmo padrão. Só vai mudar uma coisinha ali, uma coisinha aqui que não te agrada, mas no geral a gente repete o abuso. Por quê? Porque o nosso primeiro amor era abusado. Então a gente cresce com esse defeitinho, né? Sandra, o narcisista é fiel? Sandra, não. Só existe uma, um resquício de narcisista que são, aí, 90% são infiéis, mas existe o cerebral, que esse não tem atração sexual, não sente desejo algum, nem pelo cônjuge que dirá por um amante. Então, sim, existe uma pequeníssima parcela de narcisista que não trai. se chama narcisista cerebral. São os que botam a carreira, o dinheiro, o domínio, a subjugação, o controle, acima de tudo, entendeu? Já os outros têm sempre ali a sensualidade, a conquista, tá? Mas, em geral, não são fiéis. Corre! Pra você achar um narcisista fiel, meu amigo, você vai precisar procurar muito, tá? e é bem difícil encontrar uma narcisista cerebral. Quer falar sobre isso? Valentina, eu posso prosseguir? Não posso falar essa questão da fidelidade, né? A questão da fidelidade, o... Bom, primeiro que sim, é muito frequente que eles busquem várias fontes de suplemento, né? Eles têm, geralmente, uma fonte principal, quando você é parceiro principal, se você é parceiro, você é a fonte principal do suplemento narcísico. Então, assim, por isso que separação é tão difícil, por isso que eles vão lutar tanto, se você quiser sair, você pode ter uma situação bastante difícil de perseguição, de stalking, né? Eles não gostam de ser deixados, eles detectam. Mas, eles, normalmente, se eles já estão planejando te deixar, eles já estão, eles já, ao mesmo tempo, eles já têm várias relações, eles estão, é muito frequente, que eles tenham, estão mantendo várias, eles já saem de uma com uma e traem na outra. Quando tem um descarte, você pode ter certeza que já tem outra pessoa engatilhada. Se for descarte, primeiro, ergue a mão pro céu, que é a melhor coisa que podia te acontecer. Dói demais na hora, mas é a melhor coisa que podia te acontecer. E já tá com outra, assim, o outro, não importa, assim, já tem outra, porque eles não podem ficar sem o suplemento narcísico, isso é uma coisa, assim, eles são muito dependentes, eles precisam muito do outro, porque eles não existem sem o outro. Você existe sem eles, eles não existem sem você, então é, é, só que eles precisam que você esteja abaixo deles pra eles poderem se sentir grandiosos. Porque internamente, na verdade, eles se sentem muito nada, eles não têm um eu constituído, né, eles são muito frágeis egoicamente. Então, tudo isso é uma casta que eles constroem de grandiosidade, e aí eles, pra poder dizer que realmente eles são grandiosos, eles têm que colocar pra baixo você, tem que colocar você pra baixo, pra poder estar em cima, né, é um pouco, tem um pouco essa lógica. Tem um pessoal aqui querendo saber a diferença entre um narcisista e um psicopata, pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Tem diferença entre narcisista e psicopata, é, às vezes sim, porque os narcisistas, é, você tem um narcisista maligno, que é um narcisista que ele tá mais sobreposto com a psicopatia, né, ele é sádico e manipulador, assim, mais manipulador, ele faz manipulações mais pesadas, assim, ele pode não te deixar dormir, ele te controla, controla totalmente, deixa a pessoa totalmente sem dinheiro, é, é, rouba, é uma coisa, eles são, o grupo mais perigoso dentro do narcisismo são os narcisistas malignos, porque eles têm essa sobreposição com os traços psicopáticos. Qual que é a grande diferença? O narcisista, ele precisa do suplemento narcísico, ele tem, no fundo, ele tem essa questão dessa fragilidade do ego, ele precisa do outro pra ele tá, pra ele se constituir, vamos dizer assim. Enquanto que o, o psicopata não, o psicopata não precisa do outro, o psicopata, ele vai ter muito mais controle emocional, então, aquelas explosões, por exemplo, que o narcisista tem, a fúria narcisista, o psicopata é muito mais controlado, a violência dele é calculada, é pensada, então, ele, o psicopata tem um objetivo, ele geralmente, assim, ele tem os objetivos, é poder, dinheiro, trazer, é ser assim, mais ou menos esses são os três focos, né, do psicopata, geralmente eles vão atrás dessas coisas, e ele, se sim, se você tiver no caminho deles, ele vai passar por cima, não tem, não tem o menor problema em relação a isso, agora, ele não precisa, assim, ele não tem o mesmo tipo de explosão raivosa, por exemplo, que o narcisista, tem o, é muito perigoso, né, se relacionar tanto com um narcisista maligno quanto um psicopata, né, quando a gente fala, principalmente as mulheres, porque, psicopatia é predominantemente, mas bem predominantemente masculina, tipo, 80 a 90% é homens, é, narcisismo se fala em 60 a 70% os homens, mas, eu acho que, assim, não se avalia muito bem a questão do narcisismo vulnerável, o narcisismo vulnerável não é muito bem, não existem muitos estudos, né, com dados claros pra gente poder ter esse dado da população, então, pensando mais no narcisista grandioso, que é o mais fácil de detectar, né, o grandioso maligno, daí tem uma predominância maior de homens, mas, então, tem característica essa questão da psicopatia ser mais masculina, e a gente vê, as mulheres, de cada cinco mulheres que estão assassinadas, três é por parceiro ou ex-parceiro, né, então, a maioria dessa violência, dessa grau de violência acontece no momento da separação, então, assim, quem tá se relacionando com essas pessoas tem que, é muito perigoso mesmo, é perigoso, você pode, né, você pode morrer, tem que preparar, se você tá numa relação com uma pessoa que você identifica que seja talvez um psicopata, né, um manipulador muito, ou mesmo um narcisista, você, se você decidir se separar, planeja, faz tudo com muito cuidado, não deixa a pessoa saber antes que você tá planejando se separar, se organiza, conversa, tenha pra onde ir, tenha uma reserva financeira, veja os sistemas de apoio, de suporte pra violência contra a mulher que existe na região, né, no caso, então, busca um apoio, busca se planejar, hoje em dia, a lei Maria da Penha também incluiu o abuso psicológico como forma de abuso, não existia, isso entrou na lei agora em julho e agosto, então ainda não tá sendo, eu acho que ainda não tem muitos casos, mas isso já tá na legislação, então já é um avanço, né, não são muitos países no mundo que tem, não, são poucos países no mundo que tem uma legislação que considera abuso psicológico uma forma de abuso, então, se você vive isso, se você ainda tá numa relação dessa, se planeja e tome cuidado e mais, bom, sair é uma decisão sua, né, só você sabe, se você quiser sair, faça com cuidado, porque eles detestam ser deixados, eles vão atrás, eles perseguem, tem gente que tem que mudar de cidade, é uma coisa bem, bem complicada, mas é possível, é possível, é possível se recuperar depois do abuso, é possível voltar a ser feliz, parece que é impossível, mas não é, você pode, quando você vai se conhecer muito mais e você vai também estabelecer muito melhor os seus limites, o que você aceita numa próxima relação, o que você permite ou não viver, né, ficar muito mais claro os seus limites e os seus valores, assim, eu acho que você pode sair, você pode sair bem, assim, no final das contas, encontrar um sentido pra esse sofrimento todo que você viveu, que sentido que você vai dar pra isso na sua vida, acho que essa é importante. Valentina, mas existe um tabu religioso de que a gente não deve interromper uma relação, principalmente de matrimônio, existe um tabu em que Deus quer que você permaneça num relacionamento que mais parece uma penitenciária, que você já detectou que é abusivo, e é muito difícil você mudar esse padrão social, religioso, de bons costumes na cabeça das pessoas que parece que é um pecado, né, como é que você consegue aconselhar e mudar o pensamento das pessoas porque, gente, o tempo do engano já acabou, né, nós estamos no tempo de esclarecer todas as coisas. Como que a gente vai conseguir resolver e quebrar esse tabu, esse paradigma de casamento eterno, independente de como ele seja? Eu acho que isso é uma decisão muito individual, né, se a pessoa tem essa crença, essa crença espiritual, é uma questão que ela que vai ter que lidar com o que que pra ela vai ser mais importante, quer dizer, a própria vida ou a crença que ela tem, né, porque o que que ela vai, isso é uma questão muito individual, então, assim, eu não posso dar uma sugestão do que a pessoa tem que fazer. O que eu posso dizer é que eu tava lendo um livro essa semana sobre a questão da tortura na Idade Média, né, e a tortura nas bruxas, né, na Idade Média, quem eram as bruxas? As bruxas eram as mulheres todas que desafiavam de alguma maneira o status quo. E por que que eles decidiram queimar as bruxas? Eles decidiram queimar as bruxas porque, desde a Bíblia, considerava que o pecado foi a Eva, né, que levou o pecado pro Adão. Então, que, portanto, que era uma discussão na Idade Média de por que sendo Deus bom ainda existia maldade no mundo. Então, aí, se discutiu dentro da igreja, dentro da igreja católica, se discutiu, existe um documento que fala que, bom, que se existia maldade no mundo, a culpa era das bruxas. E, portanto, a culpa era das mulheres. Então, as mulheres teriam que se destruir quem trazia a maldade, que a maldade estava na mulher. Então, assim, essa ideia de que a mulher carrega a maldade, o que a mulher tem que se submeter, o que a mulher tem que aceitar a violência, como, isso é algo que dominou a humanidade por milênios, né? É milênios. Então, o que a gente está fazendo, essa transformação, esse processo de transformação das mulheres terem o direito ao próprio corpo, das mulheres terem o direito à própria vida, de terem o direito de trabalhar. A gente está aqui falando, né? A gente está aqui falando, falando a nossa verdade, a gente podendo estar aqui e tendo voz e tendo trabalho e tendo... Isso é muito recente, é muito recente. Isso tem, 60 anos, 1960 pra cá, né? Até hoje, né? Estava vendo que no Brasil a mulher, ela quer colocar um dia, ela tem que ter autorização do marido pelo plano de saúde, que é uma coisa... Até hoje, isso, uma coisa completamente... Então, eu acho que assim, a gente está num processo de muita mudança, muita transformação e acho que cada pessoa, ela tem que decidir dentro do seu campo, da sua vida, como que ela quer levar a sua vida. Cada um é livre, né? Porque, felizmente, se a gente estivesse lá no mundo do Talibã, a gente não estaria livre aqui pra estar com o nosso cabelo aparecendo, né? Mas, felizmente, a gente não está, nós somos grupos de mulheres que podem decidir pela própria vida e aí, quem tem uma religião e que segue a religião vai ter que decidir o que pra ela é mais importante. Não existe um certo e errado, esse é o ponto, eu não tenho um certo e errado. Mas eu acho que o... O certo e errado não é do ponto de vista da decisão individual, mas que, do ponto de vista coletivo, que todos possam ser livres para decidir o que querem da sua vida, eu acho que isso é o certo. Georgina, como lidar com mãe narcisista? Melhor, vou deixar pra Valentina responder, porque eu sempre vou prezar pelo não conviver. Mas, vamos ver o que que a Valentina tem a dizer. Olha, se você... Aqui tem várias opções, primeiro você pode ter contato zero, que é você cortar completamente a relação, é uma decisão sua se você quer ou não. Você quer com mãe, isso às vezes é muito difícil, né? Então, o que a gente coloca, assim, é o... a pedra cinza, que é o chamado método, o método da pedra cinza. É você, primeiro, você não ter expectativas, é você ser realista. Você vê que essa pessoa não vai mudar, então você não vai se expor mais do que o necessário. Você vai manter a conversa num nível superficial. Você não vai levar pra essa pessoa a tua felicidade. Você tem um projeto novo, você vai fazer uma coisa nova, não vai levar pro narcisista a primeira pessoa que você vai contar, porque ele vai por água, vai derrubar a sua ideia, ele vai tentar de pôr pra baixo, ele vai jogar contra você, ele vai te diminuir, faz parte, né? Do mecanismo. Então, você tente ter uma relação mais superficial, mais distante, com limites muito claros do que é seu, do que é do outro, né? Isso depende muito, assim, se você puder não viver junto, eu realmente acho que é muito mais fácil quando você vive separado, então você estabelece quando que você encontra, quando você fala, então você não, quando você vive junto, já é bastante mais difícil você conseguir ter esses limites pra pessoa não te invadir, não invadir o seu espaço, né? Mas, perceber aonde você se sente invadido e ali estabelecer limite e não deixar ultrapassar. e, assim, ter que lutar pelos seus limites, eu acho que é super importante. Eu acho que a terapia pode ajudar muito, né? Pra quem vive a situação de abuso narcisista, eu acho que a terapia ajuda. Eu digo isso porque a mim me ajudou muito, né? O fato de ter feito terapia me ajudou muito a me conhecer mais, a ter clareza do que era abuso ou não, porque quando você nasce uma família que é abusiva, você naturaliza tudo, tudo fica natural, né? Fica natural a pessoa entrar, como dou exemplo, fica natural a pessoa entrar no quarto sem bater na porta, fica natural a pessoa mexer nas suas coisas, fica natural mexer no seu armário, fica natural olhar no seu celular. Isso quando você tá casado, então, né, com um abusador, fica natural entrar no seu computador, fica natural a pessoa querer que você responda até cinco minutos depois que manda uma mensagem. Então, tudo isso vai se naturalizando. Então, assim, como que você vai se distanciando desses padrões pra você poder olhar e falar, não, isso aqui é abuso. Nossa, nunca tinha me dado conta. A pessoa vai, o dia que você vai sair com aquela roupa, não, essa roupa não. Começa a escolher a roupa que você vai vestir, começa a escolher o que você vai comer, quando você vai comer, começa a escolher se você vai dormir. Isso acontece, né? Tem abusadores que eles não deixam a pessoa dormir, ele vai desgastando emocionalmente. Então, vai depender muito da sua situação, mas, assim, a questão do limite, de você se conhecer, de você estabelecer o que é importante pra você e não deixar que a pessoa narcisista invada isso, eu acho que é um bom caminho pra você continuar mantendo uma relação, mas não deixando que ocorra abuso, né? Ou na medida do possível. Luara Lu, o pastor Paulo Júnior diz que não pode separar. E nós temos aqui outro pastor, tá vendo esse pastor aqui, que diz que tem que separar, como lidar com pessoas tóxicas e relacionamento abusivos, Felipe se abra. Então, não há consenso pastoral do que se deve ou não fazer com relacionamento abusivo. Eu acho que cada caso é um caso, porque nós temos graus de narcisismo, nós temos graus de toxicidade, nós temos graus inclusive de colocar vidas em risco, então às vezes você sai com uma depressão, mas às vezes você se suicida, então nós temos que analisar a cada caso e quem vai decidir nunca é o pastor, nunca é o profissional, é sempre a pessoa que está lá dentro do relacionamento tóxico, o que é ou não importante pra ela. Agora, eu não vou fechar com o Paulo Júnior, nem vou fechar com o Felipe Seabra, eu não vou fechar com ninguém, eu vou analisar a minha vida, o que é importante ou não pra mim, ok? Mas sim, esse é um assunto que está começando a chegar em vários países de primeiro mundo, inclusive constatado no narcisismo, uma pessoa anda com tornozeleira eletrônica e é vigiada, principalmente no Canadá, então assim, nós temos uma informação nova chegando, inclusive no meio evangélico do que pode ou não se fazer nesse caso, ok? Então não temos uma agenda fechada, uma receita de bolo pronta, mas está chegando o conhecimento sim e as pessoas estão despertando com terrível é ter que lidar com um casamento infeliz e julgo desigual, porque um está ali para sugar e drenar e o outro para dar e subjulgar e isso é um julgo desigual, tem alguém ali que está morrendo para que o outro possa viver, entende? Márcia, qual é a característica da mãe narcisista? Assim, já falamos muitas características, mas a principal delas que, no meu ver, é que terá o filho dourado, lindo, perfeito mesmo que esse R para caramba será aplaudido pelos erros e nós vamos ter um bode expiatório que acertando será sempre o lixo da família, a lixeira, o bode a ser sacrificado e receber todas as flechas, as setas e ter que levar sobre os ombros todos os defeitos da família, ok? Só que antes de ser mãe, antes de ter filho, já era narcisista antes, então, toda característica de narcisismo essa mãe vai ter. Já aqui, como detectar uma criança e prevenir? Essa pergunta eu vou perguntar para a Valentina. Como detectar se a criança é narcisista e prevenir? E já, a Joque perguntou, Joque FC, quando tem 10 anos já pode dizer que é um narcisista? Como assim, criança, detectar, corrigir isso a tempo? Isso é possível? Não, você não diagnostica uma pessoa com transição de personalidade narcisista com menos de 18 anos. O que acontece é quando a criança você tem um outro diagnóstico que chama transtorno de conduta que pode ser feito para a criança. E o que acontece é assim, o que você pode identificar, por exemplo, que sejam algumas coisas que a criança apresente, a criança quer o bullying, sabe? A criança que gosta de fazer bullying com outras crianças, a criança que maltrata animais desde pequeno, a criança que ela você vê que ela não tem empatia, que ela vai, então, essa agressividade, mas na criança, por que você não pode diagnosticar? Porque a criança ela está se moldando, a criança está se transformando, ela está, então, a criança tem muita possibilidade de mudança, muita gente que tem transformação de conduta não se torna um narcisista em nenhum transformação de personalidade antissocial, que é o nome da psicopatia no DSM, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com criança, assim, porque a criança ela está em uma fase muito plástica, a criança ela pode mudar, né? Então, se você detecta que tem algum comportamento, alguma coisa que não está legal, assim, então, busca ajuda, né? Quanto mais jovem, quanto menor a criança, melhor, mais possibilidade, porque a gente nasce muito imaturo, né? A gente nasce não pronta, como se a gente nasce meio que nem canguru, né? A gente passa um tempo, só que a gente não passa dentro da bolsa, a gente passa o nosso cérebro como se não crescendo, se desenvolvendo por muito tempo depois que a gente nasce, assim, até chegar no total do potencial, e aquilo que não é estimulado não se desenvolve. Então, se a criança, ela tem mais dificuldade em relação à questão da empatia, você vai ter que cuidar mais dessa área, Ver como, buscar profissionais para ver como trabalhar mais a questão da empatia, ela conseguir se colocar no lugar do outro, ela poder estar mais conectada com os próprios sentimentos, mas, em geral, as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, o que acontece é que elas vêm de lares, vêm de famílias, de relações que também são abusivas. Então, assim, é muito frequente que essas pessoas tenham passado por abuso na infância, e que a própria forma delas se tornarem, desenvolverem esse transtorno foi uma forma de defesa para não enlouquecer. Tem gente que fala assim, que o transtorno de personalidade, ele é tanto borderline quanto narcisista e o antissocial, eles estão ali, quase, né, a pessoa, na beira da criança se enlouquecer, em lugar de enlouquecer, ela tem esse transtorno de personalidade, e seria como uma, teria uma certa gradação de gravidade nos casos, né. Mas, tem, assim, criança tem que cuidar, tem que cuidar, detectou, cuida, quanto mais cedo, melhor. Tem muita possibilidade de mudança. Paulo Renato, o narcisista nasce assim e morre assim? É uma pergunta bem complexa, né, Valentina? É, assim, é uma estrutura muito rígida, né, você não pode dizer que a pessoa nunca vai mudar, nunca vai mudar. Assim, há alguns casos, é assim, ela muda, mas ela não muda, ela muda num determinado grau, você também tem que ter um pouco de, qual a expectativa de mudança, né, que grau que essa pessoa vai mudar. Porque, pode acontecer durante a vida, uma pessoa que é narcisista, ela sofreu uma depressão, né, ela tem o que eles chamam de uma ferida narcísica muito grande, ela já não conseguiu mais o suplemento narciso que ela conseguia quando ela era jovem, e aí, em determinado momento, meio que cai uma ficha, tá totalmente sozinha, e resolve parar pra se olhar e ver o que ela pode mudar na própria vida. mas o grau de mudança que pode conseguir, é uma coisa que tem uma professora que eu gosto muito, que ela chama Ramani Durwasso, lá da Universidade da Califórnia, e ela fala assim, é, você realmente vai ver na hora da raiva, assim, na hora da frustração. Como que ela, porque assim, a grande maioria consegue melhorar, tal, mas na hora da frustração tem muita dificuldade de conter aquela explosão raivosa, né. Então, mas, assim, a decisão de mudar nunca é sua, a decisão de mudar é sempre do próprio narcisista, portanto, se você está com uma pessoa que é narcisista, não vai passar a sua vida esperando que a pessoa decida mudar, até porque, se tem alguma chance dela mudar, é se ela estiver sozinha, né, porque aquela forma, aquilo que ela estava obtendo de você, ela não estava obtendo mais, ela não estava conseguindo obter do mundo, aquilo que ela precisava, então ela, opa, então, é o lado de eu, talvez, repensar. Mas, mesmo assim, as possibilidades de mudança, a gente, tipo, a gente pode se conhecer mais, mas a gente não, personalidade é uma coisa muito profunda, assim, para você conseguir mudar completamente, não se muda completamente. A Valentina falou uma coisa que eu admiro muito e levo isso para a minha vida, o narcisista, ele muda quando ele se vê sozinho, se é que muda, então, isso é uma parte de mostrar ao narcisista que ele está errado, porque, se você bate palma para maluco dançar, se você aprova tudo que o narcisista faz, ou se você entra nos jogos de discussão e fica alimentando ele com o caos que é o que ele gosta, então, ele nunca vai mudar, mudar o narcisista é quando ele se vê só. É a única maneira do narcisista entender por um segundo que seja de auto-reflexão, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque correção também é uma parte do amor, sabe? O pai que ama, ele corrige o seu filho, então, se você sabe que o narcisista só vai se auto-analisar, nem que seja por um segundo, no momento em que ele está sozinho, você tem que dar isso a ele. Eu acredito, realmente, que se você não dá o fundo do poço ao narcisista, tem gente que só vê a luz quando chega no fundo do poço, se você nunca der o fundo do poço a essa narcisista, a esse narcisista, ele nunca verá a luz. O narcisista só consegue se auto-refletir quando ele está sozinho, quando todo mundo o abandonou, e esse é o maior medo dele, né? Ele quer abusar e continuar sendo aplaudido e tratado como uma celebridade. Paulo, desculpe, Marcelo Henrique, tem uma mulher que não me dá atenção nem me dá bom dia, o que fazer com essa mulher? Amigo, você tem que ver o que você quer para a sua vida, não o que fazer com ela. A única coisa que você pode nessa relação é decidir, eu quero ou eu não quero permanecer nisso. Isso me acrescenta, eu estou feliz. O único poder que você tem aí é onde permanecer ou não. Ou não. Né, Valentina? Sim. Acho que uma coisa que eu queria só comentar que se você falou a coisa de deixá-lo sozinho e ele ter um momento de reflexão, tem um único cuidado é que, assim, muitas vezes ele vai ter esse, assim, ele pode até falsificar o momento de reflexão para te fazer voltar. Porque, assim, é muito frequente quando você deixa sozinho voltar com arrependimento. Não, porque eu mudei. Então, assim, não cai nessa história. Eu mudei. Não, porque em média as pessoas separam sete a nove vezes para saírem de uma relação abusiva. Assim, o vai e volta, né, a coisa que é o chamado hoovering, né, o sugar de volta para a relação. É muito frequente. Então, você separa e aí ele vova, ou mesmo te descarta e volta. Porque, assim, uma vez que você tenha sido um objeto, né, de um narcisista, porque ele vê as pessoas como objetos, uma vez que você tenha sido um suplemento narcísico para ele, ele sempre vai considerar que você é um potencial suplemento narcísico para ele. Na cabeça dele, você é uma coisa que pertence a ele. Então, ele pode voltar depois de anos, pode voltar depois de cinco anos, dez anos. Então, assim, não se engane. A pessoa que está voltando é a mesma. Não, assim, parte para outra, sabe? Às vezes, às vezes tem pessoas que conseguem se separar, passam bastante tempo longe, aí depois quando volta, não, porque eu estou melhor, estou diferente e cai na história. E a tendência do abuso é sempre piorar, não cai melhorar. Uma vez que você rompeu um determinado limite, você pode esperar que na próxima vez é maior a violência. Francisco, eles voltam para a primeira vítima e podem machucar pessoas próximas? Francisco, o que acontece? Vítima será sempre vítima. Não interessa se é ex, se é atual, se é de 20, 30, 40 anos atrás, a partir do momento em que você foi alvo, vamos dar de nome, você foi alvo de um narcisista, ele te considera o harém, não importa se está nativo ou se está no banco de reserva, é o harém dela. E daqui a 30 anos, se não conseguir contactar nenhuma, vai atrás de tudo, com certeza, vai atrás da primeira ex, da segunda, da última, da quarta, porque aquilo ali é como bolsinha de sangue que ela congelou. E a hora que der sede, o vampiro volta, meu amigo, não interessa. Sabe, vai tentar ali, os que estiverem mais fáceis, se não cair na conversa, vai puxar assim, ficha de antigamente, porque uma vez vítima, vítima para sempre. Agora tem que você acordar, despertar para essa realidade e dar um basta nisso, ok? Pode machucar pessoas próximas e pode machucar animais, criança, bebê de colo, pode machucar qualquer coisa, porque eles não têm, eles não têm ética moral, não têm remorso, não têm culpa, não têm empatia, então um pouco interessa quem vai machucar para te atingir. Tranquilo, isso aí não tem, não tem nenhum recém machucar ninguém. Quer falar alguma coisa, Valentina, sobre isso? Não, acho que é exatamente, assim, o grau de, o grau de, o grau que pode chegar pode ser muito grande, o grau de violência, o quanto pode machucar pode ser bastante. Eles planejam toda a sua vida? Não, Francisco, eles não têm projetos a longo prazo, o narcisista é muito, o aqui, o agora, e mudar o curso dos eventos, contar histórias mentirosas, e fazer com que as pessoas acreditem naquela mentira, aquela realidade paralela, aonde a Priscila, vamos dar um exemplo, a Priscila é esquizofrênica, a Priscila é mal resolvida financeiramente, amorosamente, a Priscila é mal nascida, é mal resolvida, é mal amada, e é mal tudo. e não feliz em levantar essa questão, ela quer que as pessoas pensem da mesma maneira que ali ela vai conseguir, ela vai conseguir, porque ela é psico, não estamos falando de gente normal. Eles não planejam toda a tua vida, eles planejam te drenar e te sugar por toda a vida. Enquanto você tiver o que oferecer, eles estarão ali. Tem isso, Valentina? Eles têm projeto a longo prazo? Não tem, tem. Eu acho que assim, não dá pra generalizar todos, porque você tem, alguns têm um foco muito grande no trabalho, você tem narcisistas que são muito bem sucedidos economicamente, porque eles podem ter um foco muito, tipo, eles não têm ética, então assim, eles estão na empresa, eles podem roubar o trabalho do outro, eles vão passar por cima, eles vão dar o jeito, eles vão criar fofoca, eles vão dividir pra reinar, com frequência eles chegam em cargos altos, então você vai ter aí gente mandando em organizações e destruindo, né, a vida de um monte de gente, então é, eles podem ter um foco, por exemplo, um foco muito centrado, por exemplo, no trabalho, isso, então aí uma ideia de longo prazo nesse sentido, mas, do ponto de vista afetivo, não, afetivo não, porque afetivo pra ele você não existe, né, vai depender do longo prazo, vai ser o quanto que a pessoa que tá junto com ele, vai suportar a violência e o abuso, então você tem casamentos muito longos, você tem, você tem narcisistas que tem casamentos de 20, 30 anos, tem pessoas que passou, passaram 30 anos juntos com uma pessoa dessa, e se dão conta de que era um narcisista, e é um, é um, muito difícil, ou são descartadas, é uma situação muito dolorosa, assim, mas tem, assim, é sempre tempo, é sempre tempo de sair fora, eu acho, se você quiser, claro, se você quiser, mas assim, a vida é muito melhor, distante de relações de abuso, né, porque tem pessoas que não são, o mundo, essas pessoas, elas, existe uma, assim, a discussão de quantos por cento da população, né, psicopata, parece que é cerca de 1%, psicopata, narcisista, os estudos, eles têm bastante mudando, de variação, assim, de 3% a 6%, mas tem lugares, tem estudos que falam até de 20% da população hoje, e tem um aumento muito grande, porque a rede, a mídia social, toda essa, isso, isso criou muito espaço para as pessoas narcisistas terem mais, primeiro, para desenvolver mais as características narcisistas, tem uma pesquisa que mostrou que as pessoas em 4 meses postando selfie todos os dias, o grau de narcisismo, mas não o narcisismo patológico, mas o grau de narcisismo aumentou, só com essa experiência de 4 meses fazendo o mesmo teste, um grupo que postou e um grupo que não postou, quer dizer, as mídias sociais, elas impactam, impactam sim na valorização do narcisista. Adler, o Xira, o que é assexual? Asexual é uma pessoa que não sente nenhuma atração sexual. Lembrando que o narcisista cerebral é assim, sabe, o foco dele ou dela é trabalho, é ser mais inteligente que todo mundo. Agora, o somático também pode ser assexual dentro de casa, para te punir com a falta de sexualidade, mas lá fora ele é negativo, tá me entendendo? Então, tem esses lances aí, assexual não sente atração sexual. A vida, Valentina, após o narcisismo, como é que funciona? quando você termina, parece que o meu mundo... Ah, muita? Eu acho, eu acho assim, é muita vida depois, inclusive você pode sair, tipo, o que não quebra te fortalece, né? Acho que eu acredito muito nisso, assim, o que não te quebra te fortalece, então você sai e depende de como você se recupera, você, né, abre novos caminhos, assim, tipo, pelo menos para você evitar tropeçar na mesma pedra, porque agora pelo menos você conhece a pedra, né? E poder voltar a amar, voltar a se divertir, voltar a se reencontrar, descobrir o que você gosta novamente, porque muitas vezes nessas relações as pessoas perdem, né, a referência delas mesmas, elas ficaram tanto em função do outro, porque elas já não sabem mais o que elas gostam, elas já não sabem mais quem elas são, então é um processo de reconstrução e acho que aí de um fortalecimento mesmo do eu, assim, quem sou eu, eu sem o outro, né, depois que passou por tanta, você fala, ser tão sugado, né, então assim, do que restou de mim, o que eu vou fazer com isso, para onde que eu vou, onde é que eu vou me construir, e é super possível voltar a ser feliz depois de uma relação alusiva, mas leva tempo, e para cada pessoa não existe uma fórmula mágica, para cada pessoa é um processo e é, não é uma coisa que você resolve assim, não, você não passa por uma relação dessas e você sai em três meses, tem que ter paciência, tem que ter calma, é muita dor, então, é um processo de reconstrução mesmo. LF Cavalcante, como desenvolver habilidades para romper com o narcisista, como lidar com a escalabilidade dos conflitos, danos e tal. LF Cavalcante, é o que eu sempre digo, se você quer um método milagroso e mágico que funciona como uma varinha mágica, é o contato zero, mas se você precisar de uma ajuda profissional, não hesite em buscar, sabe? Nós temos pessoas maravilhosas, por exemplo, a Valentina, uma pessoa sobrevivente que entende do narcisismo, como ela disse, na faculdade de psicologia nem se toca no assunto de narcisismo, é preciso ter vivência para saber o que é isso, tá? Então, se precisar de uma ajuda profissional, procure, eu não tenho vergonha de procurar, entendeu? Procuro mesmo. O que que acontece? Pra você, o que é melhor pra você, sinceramente, é não conviver. O negócio não tem jeito, o negócio não tem cura, o negócio não desenvolve, entendeu? Não vai pra frente, é como ficar rodando na rodinha do hamster até sua morte, você roda, roda, corre atrás do próprio rabo, entendeu? Você não chega a lugar algum. É isso aí. Então, existe um versículo na Bíblia, não sei se a Valentina crê em Bíblia, não sei nem se ela é cristã, me desculpe que eu vou entrar por um assunto agora mais bíblico, que é a religião verdadeira é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não mais que você. Você nunca vai poder amar um narcisista como você, ele não te permite amar como. Você tem que se amar menos pra que ela seja mais acima de você. Ela nunca vai deixar que você seja mais do que ela e nem por igual. O narcisista não entende isso como relação. Ele entende um acima e o outro abaixo. Manda quem pode e obedece, quem tem juízo. Alguém é feliz numa relação assim, você julga o desigual. Tá me entendendo? Não tá igual, né? Posso nunca ser igual. Ela vai se colocar como muito superior a você, Cavalcante. Então, se precisar de uma ajuda profissional, um aconselhamento, procure. Nós temos profissionais surgindo aos montes maravilhosos que entendem sobre isso, tá? E como já disse a Valentina, há muita vida além do narcisismo. Eu acho assim, às vezes as pessoas estão tão frágeis, né? Então, assim, que elas não conseguem nem ter força pra conseguir romper, porque elas sabem tudo que vai ser. A primeira coisa é se fortalecer, se fortalecer, olhar pra si, se cuidar. E aí, algumas estratégias que você pode usar se você tá numa relação dessas, algumas estratégias que eu... Primeiro, não se defenda, não perca tempo, não perde tempo. O pessoal, ela tá comprando briga, o caos, eles gostam do caos, eles gostam da confusão. Assim, não perca tempo, não se explique, não se defenda, não se engaje, né? E não personalize. Entenda que isso não é com você, ele é assim com todas as pessoas. Então, quanto menos aquilo te atinge emocionalmente, mais fácil vai ser pra você conviver com essa pessoa. Só conta que, assim, que a educação, muita gente consegue, muita gente consegue sair das relações com narcisistas pela educação. Isso que me levou a querer fazer o canal e a fazer os vídeos sobre narcisismo, explicar o que é narcisismo, da origem, as formas de manifestação, pra poder ajudar as pessoas, porque, assim, muita gente consegue sair só com educação. Uma parte vai precisar de terapia, mas a maioria das pessoas com informação consegue se reorganizar. O William perguntou, fobia social, pode ser um narcisista? O William, normalmente, o impacto é adquirir fobia social depois de passar por um relacionamento abusivo. Eu vejo o narcisista como uma pessoa que precisa ter um harem, só a cerebral que ela consegue um jejum ali de vítima por mais tempo, consegue ficar trancafiada no quarto, né, estudando e procurando ser mais intelectual. Mas, normalmente, o narcisista precisa do harem, precisa ali do grupinho, de tirar foto com estranhos, fazer festinha com gente que nunca nem viu, pra poder montar a imagem de perfeição. Valentina, eu queria te dizer que foi um prazer enorme ter você aqui, todo mundo te adorou. O pessoal disse que essa live foi incrível. Valentina, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. E eu espero que você tenha muito sucesso no seu trabalho e no seu canal também, viu? Gratidão, obrigada pelo convite. Muito bom, adorei. Muito obrigada, que vocês consigam, ó, se libertar e saber que após o narcisismo há muita vida. Beijo, beijo pra você. Beijo, Valentina, muito obrigada, viu? Tchau, obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.